Música Ai Ai, bateu o socinho Hoje eu virei o Naruto Para lutar com o Naruto Jutsu Música Pelo poder do Super Naruto Hoje nós vamos lutar com o Naruto No Friday Night Funkin E a gente vai levar uma surra É claro, porque o Naruto É o Pico e eu não ganho nem do pai Imagina do Pico Vamos normalzinho, se eu conseguir ganhar eu coloco no hard Mas acho que eu não vou ganhar não Olha o Naruto ali, gente Oi, Naruto, porque você tem uma arma? Meu filho, tu tá brabo Peraí, peraí, deixa eu lembrar aqui Morri Calma, foi só um teste Aqui, aqui Ai, eu arrumei Erradas setas Né Agora estou preparado para você, Naruto Nós vamos derrotar este Naruto Porque nós somos o Naruto Eu sou o Naruto Você não é o Naruto Eu sou o Naruto Já errei, você tá de zoas Você não é o Naruto Aê, vamos acertar tudo agora Que o negócio vai pegar preço aqui agora Se você der like neste vídeo Eu não vou errar mais nenhuma Nessa Nessa música aqui Combinado? Deixa o like aí Bora pegar mil likes no vídeo Que eu vou conseguir errar Ah, mano O ruim de colocar os mods Nesse mod original aqui É que não tem aquelas opções de De erros ali embaixo, né galera? Eu vou colocar nos próximos mods Eu vou colocar naqueles mods de Que dá pra ver É, eu tô enrolado pra falar Eu sei É porque eu tô tentando Me concentrar nas setas E falar ao mesmo tempo Ô, eu já ganhei a primeira música Por que eu não tô ouvindo? Ai Agora ouvindo a sonzeira Tudo fica melhor É por isso que eu tinha errado Porque eu não tava ouvindo a sonzeira Vocês já sabia disso, né? É óbvio que é por isso Tá muito devagar, tá não? Eu acho que dá pra encarar o hard sim Ah, desse jeito, Biano? Encarar o hard? Errando seta desse jeito? Aê Ô Ô Que é isso? Tô pegando o jeito Olha aí Olha aí Acertei todos os cambinhos ali Será que dá pra eu tentar encarar o pai no hard? Eu não tava conseguindo ganhar do pai no hard Será se eu tento, galera? Acho que eu vou tentar, hein? Aí eu tento lá no outro mod Que aparece quantos erros tem Quando erra aparece No mod do Rex Do PC Lá aparece Vamos ver Ó Ó Mano, na moral Será que eu vou ganhar do Naruto? Quantos serás eu falei hoje? Será? Será que será? Coloca nos comentários Quantos será você ouviu o Biano falar aqui hoje? Será que a galera vai saber? Que modo vocês querem ver aqui? Coloca nos comentários também Eu vou bater no Naruto Eu vou ganhar do Naruto Então vou fazer no hard, galera Porque eu tô conseguindo fazer no normal Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver Nossa Senhora Eu errei tudo, Biano Capricha, Biano Sério? Eu achei que ia ser mais difícil Acho que é porque não tá no hard, né? Vamos colocar no hard aqui Ele aparece uma pontuação ali Porque como a gente mistura os mods Ele acaba pegando números já dos mods anteriores Que provavelmente foi o Dudu que fez E não eu Ah não Olha a velocidade disso Eu não vou conseguir não Eu não tenho essa rapidez ainda Olha isso Dá muita diferença, né? Ah, vamos lá, Biano Você consegue, cara É o pico Não é nenhum Rex Não é o cara da bomba Não é o cara do McDonald's Não é o cara dos esportes Você consegue, Biano Concentra Concentra, cara Morri Vamos lá, galera Porque se a gente conseguir A gente consegue Tudo que a gente conseguir A gente pode conseguir Se acaso a gente conseguir Já não foi tão ruim Quer dizer, foi péssimo Mas já foi menos ruim Tipo Foi um pouquinho mais pra frente Talvez um apoio de braço aqui Nossa Consegui um apoio de braço aqui Sensacional Tudo por causa desse apoio de braço Que eu consegui Agora vai Vamos lá Capricha, Biano Não, 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 não Agora vai, vai, vai Agora vai Agora vai, 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 vai Já melhorou, já Tô emocionado Mano, cheguei longe Eu tô emocionado Meu amiguinho O negócio O negócio tá pegando preço O negócio tá pegando preço Pro meu lado, galera Na hora da raiva Não xingue Faça coisas aleatórias Vai ser engraçado E você não vai trazer O mal pra tua vida Porque xingar Traz mal pra tua vida Faz mal Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Beba muito disso Muita água Água é vida Água faz bem Para seus órgãos Para seu corpo Para sua alma Faça como eu Beba Muita água Vocês já sabem O que vai acontecer Né, galera Vocês já sabem, né Gente, o vídeo fica por aqui Deus abençoe quem assistiu Obrigado E até o próximo Valeu Obrigado por assistir, gente Vocês são demais Tchau Tchau